E aí galera assim ó Ô dididim dom 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 A galera bebe dança escutando assim Ô dididim dom 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 Din 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 dom 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 Alô minha galera forrozeira Já que a Cibial vive em que sitte o canapista lá Vitor Paredão Sai do véio que o freio quebrou seu doidinho Misturou seu doidinho Alô meu parceiro Pélez Paridão meu parceiro Cláudio Baredão Vai ter festinha lá em casa Pode chamar as amigas O Baredão já tá ligado na beira da piscina O vizinho já tá lotado Carne na churrasqueira Ou qualquer dia da semana Vai ter festinha lá em casa Pode chamar as amigas O Baredão já tá ligado na beira da piscina E o vizinho já tá lotado Carne na churrasqueira Qualquer dia da semana Vai assim ó O dididim dom 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 Dididim dom 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 A galera bebe dança Escutando O dididim dom 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 Esse swing vai tocar no seu paredão O dididim dom dom Meu parceiro O do ganho 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 do Qualquer dia da semana, João José Bote a textinha lá em casa e pode chamar as amigas O paredão já tá ligado na beira da piscina O fiz e já tá lá com carne na churrasqueira Qualquer dia da semana, João José Ô Dididim, don don don, dididim, don 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 A galera bebe dança, escutando esse som Dididim, don don, meu parceiro de Jesus Tô escutando, ai, ô Dididim E a galera bebe dança, escutando esse som Ô Dididim, don don, don, ai, palinho E a galera bebe dança, escutando esse som Meu parceiro é de som rota e chorou, meu patrão É ao vivo, ao vivo, ao vivo Já cacepinhando o piseiro do Playboy O nome dele é WL Teclas Vai, bote os caras Chama, é repertório novo Oi amor, posso te ligar agora? Ou tua mulher tá do teu lado? Não liga não, não liga não Que a mulher tá do meu lado Com o celular na mão Cabra safado Foi quem mandou esse ar esculhambado Que a mulher escutou E eu já falei Sai do meio que eu tô sem freio Seu doidim Isso é de AKC, me WL Teclas O que eu fiz é do Playboy Senhor Eu recebi uma mensagem No meu celular O nome do Rio não conheço Mas o áudio tava lá Na inocência Eu apertei Quando o áudio carregou Foi aí que eu me acabei A mulher tava do lado Pino para eu abrir Quando eu apertei o Playboy Olha só o que eu ouvi Oi amor, posso te ligar? Como é que tua mulher tá do teu lado? Lá, misera Não liga não Não liga não Que a mulher tá do meu lado Com o celular na mão Não liga não Não liga não Que a mulher tá do meu lado Com o celular na mão Assim ó Não liga não Não liga não Que a mulher tá do meu lado Com o celular na mão Cabra safado Foi quem mandou Esse ar esculhambado Que a mulher escutou Eu recebi uma mensagem no meu celular O número eu não conheço, mas o alho tava lá Na inocência eu apertei Quando o alho carregou, foi aí que eu me acabei A mulher tava do lado, pedi para eu abrir Quando eu apertei eu falei, olha só o que eu ouvi Oi amor, posso te ligar agora ou tua mulher tá do lado? Eu tô lascado! Não liga não, não liga não que a mulher tá do meu lado Com o celular na mão, vem! Não liga não, não liga não que a mulher tá do meu lado Com o celular na mão, cabra safado Foi quem mandou esse alho carregado que a mulher escutou Oh, nojeto! Poxa, menino! Ei, nome de infotec, né? Já meu nome tá neto, meu carinho Oh, pressão! Meu parceiro Vinícius, assistindo essa engenharia de cabeleireiro Isso aqui é o Vivo! Poxa, menino! Poxa, menino! E aí, minha galera ponzeira, vem comigo assim, ó! Chama mais uma, vai! Vamos, minha galera do México! Olha meu parceiro, o Júlio de Jaiusso, meu parceiro do Cranjero Objetivo FM Um abraço, ó, senhor! Comente milionária no corpo de favelado Tô gostando do nosso estilo e da visão que eu tenho E pego de jeito, mas não fica apaixonado Eu sou romântico, safado e amanhã não vem Quando dá vontade de bater Vou chamar pra fazer daquele jeito que tu gosta E pego de lado, reque nesse rabo Gostoso, caralho, vai virar que assim, ó! Quando dá vontade de bater Vou chamar pra fazer daquele jeito que tu gosta E pego de lado, reque nesse rabo, caralho Na piroca, oi! E forte aqui nasce, meu parceiro Rony Macedo Meu parceiro de arte, cabelinho Vinícius Artes e Design, arte digital Assim, ó, lá no paredão Eu sei que tudo nessa vida um dia passa Mas eu vou deixar na vontade que eu vou passar Meu bem, sanguírio, né, pra ver, mas Hoje tem sobre fumaça, só de raça Vai, vai, vai! E quando dá vontade de bater Vou chamar pra fazer daquele jeito que tu gosta E pego de lado, reque nesse rabo, caralho, lá vai virar que assim, ó! Quando dá vontade de bater Vou chamar pra fazer daquele jeito que tu gosta E pego de lado, reque nesse rabo, gostoso, caralho, lá vai virar que assim, ó! Paredão, paredão, meu parceiro Télis Paredão Respeita nós, menino! Oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh! Oh-oh-oh-oh! E eu já falei, sai do meio que o freio quebrou, seu dadinho Falou minha galera da Canapinho de lá, puxa menino Falou meu parceiro Télez, pare da meu parceiro, vale o paretão Respeita o meu sertão, viu? E eu já falei, sai do meio que o play quebrou, viu? Ô pressão, vem comigo assim galera E a galera do interior, respeita o meu povo que veio A galera do interior, que veio o dar Poxa menino, estourou seu boidinho Falou meu parceiro Júlio de Israel, se estoura nozinho Que bem-vindo, fique à vontade, aqui é o interior Terra de gente bonita, que tem o seu valor A gente não tem vestida, tô chamando a pressão Se tem porró de verdade, a gente aumenta o bora Tô bem-vindo, fique à vontade, aqui é o interior Terra de gente bonita, que tem o meu valor A gente não tem vestida, tô chamando a pressão Se tem porró de verdade, tá comigo assim galera E a galera do interior E veio da roça, a galera do interior E veio da roça, a galera do interior Respeita o meu povo, é lotação, é lotação, seu doidinho E é foda, respeita o meu povo E veio da roça Do Cachuí, que é porró, não sei, não vai, vai O nome da WL Teclas, assim ó E bem-vindo, fique à vontade, aqui é o interior Terra de gente bonita, que tem o seu valor A gente não tem vestida, tô chamando a pressão Se tem porró de verdade, a gente aumenta o bora E é o interior Terra de gente bonita, que tem o seu valor A gente não tem vestida, tô chamando a pressão Se tem porró de verdade, tá comigo assim ó E a galera do interior Respeita o meu povo E veio da roça, a galera do interior É foda, respeita o meu povo E veio da roça, a galera do interior É foda, respeita o meu povo E veio da roça, a galera do interior É foda, respeita o meu povo E veio da roça, a galera do interior Falou minha galera do meu pé no vulcão Falou minha galera do Exu Minha galera do Araripê Se liga aí, viu Aqui é o mini bando de forró, já cacipinho Chamando a pressão E eu já falei Sai do bem que o trem quebrou, seu doidinho Falou parceiro, banca Parceiro, tendência, arensito Ô seu menino Chama mais um ou vai Oh oh, e aí galera Vamos falar de amor Aqui é o vivo no sítio Que é na pístula Já cacipinho Não quiseram do caibói Vitor Paredão assim ó Tá mandando esse olho e por quê? Não vê que eu tenho compromisso Meus estados Tá valendo o quê? Cê quer comer o amor e risco Já teve sua oportunidade e não aproveitou Mas se louco, não ficou nosso amor Agora tá achando que é só dizer Vem cá que eu vou Cê quer me ver traindo bem? Igual ela só um, igual você Cê quer me ver traindo bem? Ô nananine vem Igual ela só um, igual você tem sim Cê quer me ver traindo bem? Ô nananine vem Igual ela só um, igual você tem sim Cê quer me ver traindo bem? Ô nananine vem Igual ela só um, igual você tem sim Tá mandando esse olhinho Não vejo que eu tenho compromisso Meus status tá valendo o quê? Você quer com meu amor em risco Já teve sua oportunidade e não aproveitou Tá apaixonado, né? Agora tá achando que é só dizer Vem cá que eu vou Você quer me ver trair, meu bem? Que a manar nem nem vem Igual ela só, igual você Você quer me ver trair, meu bem? Igual ela só, igual você Você quer me ver trair, meu bem? Eu traio nada Igual ela só, você tá comigo, galera? É me ver trair, meu bem Igual ela só, puxa o WL Vai, vai Chama na pressão Eu já falei Sai do meio que o freio quebrou o seu danse Ali meu parceiro Rony Marceiro da Infotec Net Meu parceiro de ar e cabeleireiro Minha galera da Vale do Bumitia FN Meu parceiro Kayak Tag Chama mais uma que é sucesso Bota a papoca de varedão O nome dela é WL Texas Estourou Se quer dar um rolé Vou te apresentar um erro no Vale do Rio de Janeiro Tu já sabe qual é É o complexo da fé e o verdadeiro poder E vamos pra Gaiola Que tá tudo Vem comigo assim, ó Vem com a Dinfini Cabelinho na regra Lelo pra mim Olhei pra ela e falei Eu sei Vou bem com o diazinho Senta, 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 senta Cadê o solinho da WL? Puxa, puxa, vai Uh! Joga pra cima Descorou seu menino Em nome de Infotec Net Se quer dar um rolé Vou te apresentar um melhor vale do Rio de Janeiro Tu já sabe qual é É o complexo da fé e o verdadeiro poder E vamos pra Gaiola Que tá tudo Vem comigo assim, ó Vem com a Dinfini Cabelinho na regra Lelo pra mim Senta aqui, senta, 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 senta Senta aqui, senta, senta Vai, droga Senta aqui, senta, senta, senta Senta aqui, senta, 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 senta Senta, novinha, vai É um tal do Senta, Senta Uh! Chacempinha, viu? Suamusica.com Chacempinha WLTX Ei! Onde ela produções de evento Oito, sete, nove, nove, zero, sete, nove, cinco, quatro Telefone do Sucesso Grava aí, seu dovinha Oh, vai novinha Pra você que gosta de fuleiragem Essa aqui é boa, viu? Uh! Tá aqui ao vivo de a Cacempia no sítio Que ela fecha o lacinho, ó É vizinha de pontaria Ela quer namorar comigo Calma, bebê Eu não quero comer Isso depois que perdeu Olha o que ela tá dizendo Depois que perdeu Olha o que ela Isso eu engavidar A culpa é sua, não é minha Foi você que jogou na peteca Eu vou parar no bar E vou trotar pras suas amigas Que você comeu Uh! Oh, toma, 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 toma Oh, toma na peteca E toma, 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 toma Oh, toma na peteca E toma, toma, toma Oh, toma, oh, toma na peteca E toma, toma, toma E toma, toma na peteca E eu disse foi o WL que comeu E eu disse foi o WL que comeu Eu disse foi a K-11 que comeu racão E eu disse foi o H-11 Puxa menino vai Tu vai tocar essa né, Juiz de Jair Vim no paredão, cabeça no paredão Donilo no paredão, ô sarai meu paredão Estoura aí pai Meu viciário importaria, ela quer namorar comigo Ô calma bebê, eu não quero compromissão Depois que perdeu, olha o que ela tá dizendo Depois que perdeu, olha o que ela E sem engravidar, a culpa sua não é minha Foi você que jogou na pepeca Eu vou parar no vale, vou contar pra suas amigas E dá pro L E toma, 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 toma novinho vai E toma, toma, tá bem gostosinho E toma, 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 toma Ô toma na pepeca, e toma, toma Ô toma, toma, vai Ô toma, ô toma, toma na pepeca Minha galera de Dom Levin E toma, 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 toma E toma na pepeca, minha galera massa do Celiciano O João meu paredão ostentação Vare minha estourada Vare de azuzinho é meuP力ú Em nome de ala, produções e eventos Ohô, tô na opressão Vamo a minha galera do meu achum Minha galera do meu carini Assim, ó Primeiramente eu nem te queria Aí você roubou o meu meu Seu nome inocente tava na minha Agora eu sou somente todo seu Me diz o que é que existe em você Seu nome não sai da cabeça O meu coração quer te esquecer Mas minha mente quer que eu permaneça Prisioneiro de você Não mais se eu fechar os olhos De você eu vou, vou lembrar E se eu dormir de novo Com você eu vou, vou sonhar Não mais se eu fechar os olhos De você eu vou E se eu dormir de novo Lembrar Primeiramente eu nem te queria Aí você roubou um beijo meu Meu nome inocente Meu nome inocente tava na minha Agora eu sou somente todo seu E diz o que é que existe em você Seu nome não sai da cabeça Seu nome não sai da cabeça Meu coração quer te esquecer Mas minha mente quer que eu permaneça Prisioneiro de você Não mais se eu fechar os olhos De você eu vou, vou lembrar E se eu dormir de novo Alô meu parceiro Júlio de Jailson Alô meu parceiro Alô meu parceiro Ela chegou em mim e me falou assim Hoje eu tô desejando Eu perguntei o que? Ela me respondeu Quero dançar porra beijando Ela chegou em mim e me falou assim Hoje eu tô desejando Eu perguntei o que? Ela me respondeu Quero dançar porra beijando Hoje eu marco meu desejo E também marco o desejo dela E foi a noite toda assim Ela grudada em mim Porra pra ser bom tem que ser raiz A melhor coisa no mundo eu garanto É dançar porra beijando E foi a noite toda assim Ela grudada em mim Porra pra ser bom tem que ser raiz A melhor coisa no mundo eu garanto É dançar porra beijando É bom demais E essa aqui tocando o pare E essa aqui tocando o pare não cabrou Os carregos que eu peito Ela chegou em mim e me falou assim Hoje eu tô desejando Eu perguntei o que? Ela me respondeu Quero dançar porra beijando Ela chegou em mim e me falou assim Hoje eu tô desejando Hoje eu tô desejando Eu perguntei o que? Ela me respondeu Eu quero dançar porra beijando Hoje eu marco meu desejo E também marco o desejo dela E foi a noite toda assim Ela grudada em mim Porra pra ser bom tem que ser raiz A melhor coisa no mundo eu garanto É dançar porra beijando E foi a noite toda assim Ela grudada em mim Porra pra ser bom tem que ser raiz A melhor coisa no mundo eu garanto É dançar porra beijando Em nome de Jardão, Produções e Eventos Isso é de Acaciminha E volta a criança Meu parceiro, Rony Maceiro Vinícius, artes e design Meu parceiro, filhado e cabeleireiro Misturou seu menino Ao vivo, ao vivo, ao vivo Ao vivo é mais gostoso, viu? E brincou de Acaciminha falando de amor E essa aqui é pra bebê, hein? Alô minha galera do meu arara e feio Vem comigo, garcinho A solidão tá me custando caro E os maras que eu tomo Não dou conta devagar No escuro do meu quarto Tá deixando caro Que dormir sem você aqui não dá Vou pros meus rolês Pra te esquecer de rock Cada vez te amando mais, mais Mas de mim não sai mais, mais É o papo de dois pra trás Canta comigo assim, galera! Ô nega, volta pro seu nego 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 Volta pro seu nego Ô nega, volta pro seu nego 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 Eu quero dormir, sem você aqui não dá Vou pros meus sorvete pra te esquecer de volta E cada vez te amando mais, mais, mais de mim não sai Mais, mais, é uma pra frente e dois pra trás Vem se apaixonar! Ô nega, volta pro seu negro Vomita meu bebo, vomita meu bebo Ô nega, volta pro seu negro Vomita meu bebo, vomita meu bebo Ô nega, volta pro seu negro Alô meu parceiro, tio Mike Nega, volta pro seu negro Vomita meu bebo, vomita meu bebo O nome dele é WL Teclas, o menino apaixonado Bota suíde, bota pressão Eu já falei, sai do meio do trem quebrou Abre meu parceiro Vinicius, artista e design Escuta aí, pai Vem em nome de Ana Produções, dia 2087-9907954 Telefone do Sucesso